Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa na manhã de hoje da inauguração da segunda estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. A cerimônia será em Cabrobó, no estado de Pernambuco. Segundo o Ministério da Integração Nacional, o eixo norte está com 27 frentes de trabalho ao longo de 140 quilômetros. São 1.790 trabalhadores atuando com cerca de 500 equipamentos em operação. A meta desse trecho é captar a água do rio São Francisco, em Cabrobó, e levar até a cidade de Penaforte, no Ceará. De lá, as águas vão seguir até os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. E nesta quinta-feira, durante um evento na Caixa Econômica Federal, o presidente Michel Temer afirmou que o Banco Público tem uma vocação social. Ele falou ainda sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que deve contratar cerca de 600 mil unidades em 2018. Desse total, 50 mil vão para trabalhadores da área rural. Na abertura do encontro, o presidente Michel Temer falou sobre o momento da economia brasileira. Lembrou da recuperação dos indicadores, das reformas que estão sendo feitas e destacou o papel econômico e social do banco. Ao longo do tempo, a Caixa Econômica, no tocante ao Minha Casa Minha Vida, que é um programa, convenhamos, exitoso, em função das carências do povo brasileiro, contratou mais de 5 milhões de unidades que a grande maioria já entregue e outras tantas a serem entregues. E é um programa que não parou. Só neste ano, né, Boudi, nós teremos cerca de 600 ou 700 mil novas unidades contratadas, sendo que 50 mil delas se destinam aos trabalhadores da área rural. O encontro reúne cerca de 800 gestores da Caixa de todo o país por dois dias aqui em Brasília. No evento, os servidores e diretoria fazem um balanço das ações no ano passado, mas também discutem programas, prioridades e o planejamento do banco para 2018. O ministro da Fazenda destacou que o resultado financeiro do banco no ano passado deve ser o melhor da história e disse que medidas adotadas para modernizar a instituição contribuem para a melhora. Em linha com as melhores práticas do mercado financeiro internacional, das empresas e do mundo e do que o país está adotando, de modernização e de maior produtividade. Já o ministro das Cidades lembrou da presença da Caixa por todo o país e destacou que o banco faz chegar aos cidadãos boa parte das políticas públicas do governo federal. Saímos com grandes operações de metrôs, de VLTs, mas também de operações de pavimentações asfálticas em pequenas cidades e melhorias em bairros de famílias carentes que sequer ali tinham um asfalto na porta da sua casa. Saímos também com obras importantíssimas de saneamento básico, esgotamento sanitário, que o Brasil tem um desafio gigantesco. Cada vez mais temos lutado para levar o esgotamento sanitário e a água tratada para cada torneira de cada família brasileira. E o Ministério do Planejamento anuncia hoje a programação orçamentária de 2018 para se adequar ao teto de gastos públicos. E nós vamos conversar ao vivo com o repórter Cleide Lopes, que tem outras informações. Bom dia, Cleide. Bom dia, Carol. É isso mesmo. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, concede entrevista coletiva agora pela manhã para falar sobre a adequação do orçamento de 2018. No início da semana, no Rio de Janeiro, o ministro disse que este corte era inevitável para adequar as despesas ao teto de gastos do governo, já que as medidas econômicas, nem todas as medidas econômicas foram aprovadas. A equipe econômica conta também com aprovação pelo Congresso Nacional da privatização da Eletrobras. Caso isso aconteça, podem entrar nos cofres públicos cerca de 12 bilhões de reais. Mas mesmo assim, o governo ainda precisa economizar este ano mais de 7 bilhões de reais. Carol, com você. Obrigada, Cleide. Bom trabalho para você no Palácio. Em janeiro, a balança comercial teve superávit. Isso significa que, no período, as exportações brasileiras superaram as importações. Foi o melhor resultado para os meses de janeiro desde 2006. O Brasil vendeu mais do que comprou no mês de janeiro. As exportações renderam para o país 16 bilhões de dólares. Já as importações, motivadas pela recuperação econômica, também cresceram e chegaram a 14 bilhões. Com o resultado, no último mês, o país registrou um superávit de mais de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. É um superávit expressivo, é o maior desde 2006 e o segundo maior da série histórica. O resultado do mês de janeiro mantém a tendência positiva do ano passado. Tivemos um saldo recorde no ano passado, 67 bilhões de dólares. Esperamos um saldo menor este ano, mas ainda expressivo, na casa dos 50 bilhões de dólares. E tem novidade para quem está aguardando sair a aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS vai conceder essas aposentadorias de forma automática a partir da segunda quinzena de fevereiro. Pelo novo modelo de agendamento, o segurado que possui todas as condições necessárias para ter direito ao benefício vai poder entrar em contato com o INSS pela internet ou telefone para dar entrada no pedido. Os funcionários do INSS vão conferir os dados e caso não haja pendência, o trabalhador já vai poder se aposentar. A resposta do INSS será enviada por uma carta e também por e-mail. Com esse comunicado, o trabalhador somente terá de confirmar o interesse de se aposentar pelo site do INSS ou na Central 135. E só para lembrar que esse modelo de atendimento online já está disponível desde setembro do ano passado para aquelas pessoas que atingiram uma idade mínima para se aposentar. Ou seja, homens com pelo menos 65 anos e mulheres acima de 60. Mais informações em inss.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. NBR na Internet do 2000. NBR. Obrigado.